Fala galera, tudo belezinha? Eu sou a Luciana aqui do Jardim Paulista e hoje vou mostrar um pouquinho mais aqui a gente tem a oferecer pra vocês clientes. Bora lá ver o que os meninos estão produzindo? Vem comigo! Olá Vitor, tudo bem? E aí Luciana, beleza? Belezinha, o que você tem aí pra gente reparar hoje? Estou mexendo num notebook Lenovo, o cliente reclamou que ele estava lento e não estava carregando a bateria, como o equipamento estava ligando normal a gente passou para o cliente o valor de uma formatação para verificar a questão de lentidão, pode ser só o sistema mesmo e uma limpeza né? Porque o equipamento estava bastante sujo, já comecei a limpar ele, já deu uma melhorada, mas está bastante sujo, ainda estou terminando de desmontar né? Para poder realizar. mas é isso, o que eu vou fazer nele, o que eu vou fazer nele é formatação e limpeza, a questão de não carregar é que a bateria veio com os conectores meio amassados, aqui onde é o conector de bateria estava amassado também, aí eu só alinhei aqui os pinos novamente, alinhei o da bateria e voltou a carregar. mas é isso, agora eu vou só formatar e limpar o equipamento, ver se para a questão da lentidão né? Se dá uma melhorada. Sim. O equipamento possui um HD né? Então a gente vai até passar para o cliente se ele prefere um SSD né? A gente faz a cotação de um, mas é isso, o que eu vou fazer por ele. Ok, eu volto aí para mostrar ele funcionando aí limpinho, valeu, obrigada. Valeu. Olá David, bom dia, tudo bem? Olá Luciano, bom dia. O que você tem aí para a gente em reparo? Eu estou com um RX 5700 XT, que o ventilator que está ligando está gerando vídeo, a placa foi usada para mineração, realmente ela liga e não gera vídeo, eu medifiquei que tinha uma proteção aqui que estava aberta, tá? Eu retirei aqui, porém eu tenho a resistência baixa ainda aqui nessa linha, medindo com o motivo em relação ao terra. Injetando tensão está jogando por chip, o curto está usando chip, porém no pino 8 da BIOS eu não tenho curto nenhum, então eu estou suspeitando que não possa ser o chip aqui. Estou fazendo análise, eu estou medindo os DRMOS aqui, eu puxei o data sheet, estou medindo todos os VCC, vem os GL que são os gate low, low gate e não encontrei nenhum defeito nos DRMOS. Então eu estou analisando a placa ainda antes de condenar o chip, por enquanto é isso. Ok, eu volto aí para mostrar o resultado final, valeu. Olá Vitor, bom dia, tudo bem? Bom dia Luciana, beleza? Belezinha, o que você tem aí para a gente em reparo? Estou mexendo em uma placa mãe, uma X299 da Horus, que a gente reclama que ela está desligando conforme utiliza a placa. Se ele abre um jogo, ela continua funcionando, porém se ele tenta abrir mais coisa fora o jogo, ela reinicia e reseta as configurações da BIOS. Essa é a reclamação dele. Então eu acabei de pegar a placa, vou ligar e vou testar para ver se ela está realmente apresentando isso aqui com a gente, que ele não mandou sistema nem nada, às vezes pode ser só o sistema dele. Sim. Então, vou realizar os testes inicialmente, antes de fazer qualquer procedimento na placa, até porque a placa é extremamente nova, provavelmente não vou ter componente dela. Você pode ver também que tem mais um grau de dificuldade a mais, né? Os componentes dela estão embaixo do PCI Express, se eu precisar trocar esse Super AI ou aqui, vou regravar as BIOS. Uma BIOS está aqui exposta, mas a outra está embaixo desse PCI aqui. São duas BIOS? São. Tem a principal e a de backup. E essa aqui seria a de backup? Não, a que está exposta é a principal, aparentemente. Ah, tá. Pelo que eu consegui ler da placa aí, parece que é a principal, essa daí. Poxa, que difícil, hein, ficar debaixo do slot da memória. Tem esses empecilhos aí, infelizmente. São bastante slots, né, de memória? Não é de memória também, mas aqui é os PCIs. Ah, tá. Mas aqui é de memória? Isso aí é de memória. Tem essas X99, X299, costuma ter bastante slots, pelo menos esses 8. 8, né? Uhum. Ok, eu volto aí para mostrar o resultado final, valeu. Falou. E aí, David, voltei para saber o resultado do seu equipamento? E aí, Luciana? É... Essa placa aqui, ela estava... Ela estava sem resistência na linha de 12, tá? Tinha uma proteção aqui aberta. É... Tirei, porém, eu tinha um curto depois dela, tá? Antes dela não vai ter curto nenhum, porque só tem o PCI Express, então não tem medição. Então, depois dela tinha um curto. É... Em GTI tensão com a fonte assimétrica, acusou o curto no chip, tá? Mas antes de sacar o chip, eu verifiquei todos os DRMOS, tirei todos, né? Poderia ser algum com defeito e deixando o curto passar e jogando o curto pro chip. O curto persistiu, então eu tirei o chip fora e realmente o curto tá no chip, tá? É uma placa de mineração que a gente relatou. É... Pode ser que as memórias também, elas estejam com problema, elas não estão em curto, tá? Ela está tendo uma distância normal, porém, pode estar com defeito também. E o principal, o chip, né? Está com curto interno no chip aí. Então, não tem o que fazer, tá? Porque essa placa é uma 5.700 XT. E um chip desse, se você encontrar para comprar, vai ser muito caro. Porque é uma placa bastante forte. A placa tem um desempenho bom. Então, esse chip não acha, tá? Para poder comprar. E quando acha, é muito caro. É antiga, né? Então, não vale a pena. Essa placa, ela não é tão antiga, não. Não? Não. Ela é uma placa... Meio que uma placa nova. Eu não sei se ela deve ter uns três anos de mercado. Eu não me lembro qual foi a data de lançamento dela. Mas, é dificulta mais ainda. Porque é um equipamento novo, né? Então, é... Quando acha, é muito caro. Então, não vale a pena fazer a troca do chip aí. Tá? Então, é isso. Ok. Valeu, obrigada. E aí, Victor? Voltei para mostrar um pouquinho mais do resultado aí. Ou do seu reparo, na verdade, né? Que você ainda está em reparo, né? Isso. Ainda estou em reparo. Então, é... O que eu tinha feito foi a atualização da BIOS, né? Na verdade, foi um downgrade. Ela já estava na última versão. É... Então, eu voltei uma antes, né? Só para ver se ia... Isso seria o downgrade. Isso, é o downgrade. É você voltar uma ou algumas versões da BIOS. Sim. Relatou, né? Em uso do equipamento, ele estava reiniciando. E quando reiniciava, ele resetava as configurações da BIOS. Não por falta de energia nem nada do tipo. Ele só resetava. É... Então, o que eu vou estar fazendo? Vou estar trocando esse chip de BIOS. É... Para ver se eu consigo resolver, né? Fazendo isso. Porque senão... Já não tem muito o que fazer pela placa. Porque eu dei uma... Uma checada geral na placa. Não tem... É... Nada danificado. Não tem... Nada esquentando fora do normal. Conferi com a câmera térmica. É... Testei outras memórias já. É... Testei outro sistema. A única coisa que eu não tenho para testar é um outro processador. Porque esse daqui é um socket 2066. Não se tem processador assim disponível para testar, né? É... É... Coisa rara de chegar aqui. É a X299. Então, eu só não tenho um outro processador para testar. Porém... Duvido muito que seja defeito de processador isso daqui. Porque... Chequei as... As temperaturas dele. É... Tá tudo ok com... Questão de tensão da placa e... Temperaturas. Então, acredito que não seja defeito relacionado... As peças dele, né? Nem os outros componentes. Se for algo do tipo seria mais com relação ao PCH, certo? Sim. Que controla muita coisa da placa. Porém... É isso. Eu vou estar realizando a troca do chip da BIOS. É... Se eu tivesse uma outra placa igual também. Para tentar... Ou trocar o PCH. E ver se resolve, né? Mas é uma placa muito rara. Quase não chega desse modelo de placa aqui. Placa bem nova também. É... Mas é isso. Eu vou estar realizando a troca do chip. E vendo o que vai resolver dessa placa. Ok. Eu volto aí para ver o resultado final. Valeu. Falou. Honorário. E aí, Victor? Voltei para mostrar o resultado final. E aí, Luciana. É... Isso daqui, infelizmente... Vou estar acabando andando sem reparo mesmo. Troquei o chip de BIOS como... É... Você gravou aí. Um pouquinho antes. Sim. E... Testei a placa. É... Ela tá... Do mesmo jeito. Tá... Travando o sistema. Às vezes reinicia ele. É... Dessa vez agora. Reiniciou o sistema. Eu tinha feito uma configuração aqui na BIOS só para... Eu ter como base, né? Para ver se ia se manter ou ia mudar. Onde tá escrito ali Other PCI Devices e UFI. Eu tinha mudado aquilo para não ser utilizado. Tem uma outra opção aqui. Eu coloquei nessa opção aqui. É... Do Not Launch. A primeira. E... Agora reiniciou e voltou aí como UFI. Então, não tá segurando novamente as informações da BIOS. Essa daqui, infelizmente, vou mandar sem reparo. Porque, igual eu falei, eu não tenho os componentes para ela. É... Uma placa igual para aproveitar alguma coisa. E... Também não tem o esquema elétrico. Uma placa que não... Não encontra informação nem nada. Nunca coisa disponível para ela é a BIOS mesmo. Então, como não tem nada a se suspeitar da placa. Não tem mais muito que dá para fazer aqui. Ok. Valeu. Obrigada. Falou. Olá, Victor. Oi, Luciana. Beleza. Vi que você está aí com reparo. O que você tem aí para a gente? Estou mexendo numa GTX 980 Ti aqui da Galaxy, né? Esse modelo Hall of Fame dela. É... A placa, ela está ligando, apresentando todas as tensões. O chip esquenta, porém, não está gerando imagem. E na nossa bancada de teste fica apitando como se estivesse com defeito na BIOS, né? Da placa de vídeo. Normalmente, quando apita ali a bancada do jeito que está apitando, a gente já desconfia que seja defeito na BIOS. Então, eu acabei de regravar as duas, tá? Ela tem duas. E vou verificar, né, se agora muda o sintoma, o que que acontece. Mas é isso. Estou terminando só de soldar os chips aqui para testar a placa. Ok. Eu volto aí para mostrar o resultado final. Valeu. Falou. E aí, Victor. Voltei para saber o resultado desse equipamento. E aí, Luciana. Como você pode ver, a placa já voltou a funcionar normal, tá? Fiz a regravação dos dois chips de BIOS, que nem eu tinha dito. Sim. Ao longo dos testes, eu identifiquei que o cooler da placa estava danificado também, tá? Ele ficava acelerando e parando, acelerando e parando. E não dava nem para controlar com o MSI afterburner, né? Aham. Então, passei... A gente tinha uma carcaça igual aqui para passar para o cliente, tá? É... Então, passei para ele. O cliente aprovou. Já fiz a troca, tá? E está aí com os três funcionando normalmente. Então, é isso. Já realizou a limpeza dela também. Troca de costa térmica e testei ela bastante aí. Vou estar liberando para o cliente retirar. Ok, valeu. Obrigada. Falou. Tchau. 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 Tchau.